Tô fumando muito, muito terra, vacina Lembro do futuro vazio, atentado E os caras voltados sempre vêm me fuder Os caras são safados, jogam meu dinheiro Parou no aeroporto, vacarão de maconheiro O bonde até o final, com vocês eu só seguro Só fumar maconha com os amigos aqui em Porto Unido Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Fábio Eu só quero é ser feliz Com a corpo segura e transa com a Cláudia Nis Você é de orgulho De ter uma apanha boa para poder apertar Rio de Janeiro é fã e pesado, se liga, nego Vou fazer um passo no tempo, a cura é um segredo Eu falo parceiro, dizemos que eu quero brilhar, virar que estou lendo Os caras malucos beberam, maluco do vento, estão me confumando E tem essa parada maluco de tempo, tem que te morrer da favela É com a energia e o dinofone, toda se usa ruela O bagulho é muito doido, ninguém não falta tu entender Quero ouvir barulho do bonde do fuga-se Eu quero ouvir barulho do bonde do fuga-se O papá, o papá, o papá, o papá, o papá, o papá O papá, o papá, o papá, o papá, o papá Música